Eu vou começar por aquela que choca, e às vezes nós jornalistas ficamos pensando, puxa, mas é chocante isso que aconteceu, como fala disso? A gente atravessa aí a rotina de vocês, entra no meio do dia a dia de quem está ouvindo agora, mas não tem jeito de não falar de um caso, e é um caso cujas imagens são muito chocantes, mas não é só um caso, são muitos casos que acontecem que a gente nem noticia. Eu estou falando do policial que matou a esposa no meio da rua, depois de dar vários socos, ele matou com tiros de pistola a mulher, e depois ainda tenta largar o corpo no meio da rua, arranca o carro, parece que vai embora, volta e arrasta o corpo para dentro do carro, entrega no hospital para supostamente prestar socorro à mulher que ele matou. É triste, é muito chocante, mas é uma realidade que o Brasil precisa botar o dedo na ferida e discutir esse assunto com seriedade e buscando caminhos de combater os feminicídios. O que aconteceu em São Paulo, a vítima se chama Érica Satélis Ferreira de Lima, e o companheiro que matou a Érica é um PM Tiago de Lima. Ela tinha 33 anos, e ele tentou botar a culpa nela. Na versão que ele deu à polícia, ele disse que ela tentou puxar a arma da cintura dele, e só então ele atirou, mas ele foi desmentido pelos vídeos que mostram que isso não aconteceu. Ela estava nervosa, ela tenta tirar o marido de dentro do carro, provavelmente eles estavam tendo uma discussão, ela quer que ele saia do carro, ele se recusa, e então ele parte para cima dela com socos e atira, a queima a roupa para matar. A imagem é chocante, o caso é chocante, mas a gente não pode deixar de falar. E aí, você vai olhar o que aconteceu esse final de semana, isso aconteceu na rua, em São Paulo, e aconteceu outro feminicídio em Itacoaquecetuba, aconteceu outro feminicídio em São Bernardo do Campo. Em Itacoaquecetuba, Ludmila Barros, 29 anos, encontrada com hematomas no pescoço, braço, punho, encontrada morta dentro de casa, e o companheiro tentou dizer que não sabia o que tinha acontecido. Em São Bernardo do Campo, Cátia Pereira, 46 anos, o companheiro tenta chamar a polícia dizendo que a casa dele tinha sido invadida, invadida e que alguém matou. E então ele acaba tendo que confessar, porque as imagens das câmeras também mostram que ele era a única pessoa que estava lá dentro. Todos esses casos, casos de relacionamento, que acabam, que os homens não aceitam, que as mulheres têm que recorrer, pedir medida protetiva. Então, o enredo se repete, muda o nome da cidade, muda o nome da vítima, muda a idade da vítima, mas o enredo se repete. Homens que não aceitam o final de um relacionamento, que não aceitam o distanciamento da mulher, elas pedem socorro, elas pedem ajuda, uma delas já tinha medida protetiva para afastá-lo dela, e, no entanto, eles perseguem, atacam, e muitas vezes matam. Enquanto a gente não discutir aumento de pena para homens que matam mulheres, para os casos de feminicídio, a gente vai continuar repetindo esse enredo. Hoje a vítima é uma, amanhã é outra, e daqui seis horas é outra, e tomara que não seja alguém da nossa família. Mas qualquer mulher pode ser vítima de pessoas como esses homens que matam, porque depois eles vão ficar sete, oito anos presos, e a vida volta ao normal. Eles vão poder ter outros relacionamentos, se envolver com outras mulheres, eles vão levar a vida adiante. Eles matam friamente, cruelmente, e a punição é muito leve para esses homens. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, aqui no Entre Nós, porque apesar de começar o programa com notícias que são duras, com casos que são muito cruéis e que chocam, eu sei que chocam, não tem como a gente não falar sobre isso, porque senão a gente nunca vai vencer essa mazela. E é realmente uma mancha na nossa história, como país e como sociedade. Quantos casos a gente também não lê de brasileiros homens que no exterior matam suas companheiras, porque a gente tem que vencer isso aqui dentro, culturalmente, educando nossos meninos e nossas meninas para não aceitarem e não cometerem qualquer gesto de violência e pela lei, pela punição, impedindo casos tão graves como esse serem punidos de forma leve. Em pouco tempo, os homens que matam mulheres ganham a liberdade e têm a vida de volta. E para complementar, Adriana, informação atualizada a respeito desse assunto que acabou de chegar, inclusive, o Tiago César de Lima teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O PM que matou a mulher. O Tribunal de Justiça acabou de mandar a... de transformar a prisão em flagrante convertida em preventiva. o PM que matou a mulher. O PM que matou a mulher. O PM que matou a mulher.